Quer saber como alterar o limite do seu cartão de crédito BTG Pactual? Vem comigo! Abra o seu app BTG Banking, clique no menu da página inicial e selecione Cartão. Aí é só clicar em Limite e deslizar o limite desejado. Se quiser digitar o valor, é só clicar aqui. E caso queira pedir aumento do limite, basta selecionar Pedir aumento de limite e digitar o valor que deseja. Em breve, nós te enviaremos um e-mail com o status do seu pedido. E qualquer coisa, fala com a gente no chat do app. Até mais!